Seguindo nessa linha de dúvidas de como medir o intervalo QT no elétron, uma dúvida outra é a seguinte. Eduardo, e se meu paciente tiver fibrilação atrial? Porque veio a bronca. Mais uma vez, lembrando, o intervalo QT vai do começo do complexo QRS até o final da onda T. Ok, você precisa corrigir isso pela frequência cardíaca para chegar ao cálculo do QT corrigido. De boa. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar lá um batimento específico, onde você esteja vendo claramente o começo do QRS claramente o final da onda T. E, dependendo da fonte, tem fontes que dizem que as melhores derivações para você calcular o intervalo QT seriam D2 ou V5. Tem outras fontes que dizem V2 ou V3. Varia. Você vai pegar alguma dessas derivações onde esteja muito claro o começo do QRS, final da onda T, vai medir os intervalos lá, intervalo RR, intervalo QT, a coisa toda vai jogar nas fórmulas e vai ter um resultado. Ok. Esse raciocínio funciona quando o ritmo do paciente é regular. A distância entre o QRS e o outro, ele basicamente se mantém igual ao longo do elétron. Mas, e na hora que o ritmo é irregular? Como, por exemplo, na fibrilação atrial. Não é só irregular, é irregularmente irregular, no caso da FA. E agora, o que as diretrizes recomendam? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Ela já recomendou uma coisa que você não quer fazer, que é o quê? Você deveria medir o intervalo QT em 3, 5, até 10 batimentos diferentes. E depois você fazia uma média. Digamos, você pega lá 10 complexos QRS distintos, por exemplo, um D2 longo, calcula para cada complexo daquele o intervalo QT, soma tudo, divide por 10, pronto. Aqui está a média. Olha, quem calculou já o intervalo QT, manualmente, sem ser para o aplicativo, para o computador e tal, sabe que já demora um pouquinho. Para você fazer isso 10 vezes, meu amigo, bote tempo. Então, a maioria das pessoas não quer se dar esse trabalho todo. Será que tem uma forma mais simples de a gente calcular o intervalo QT na FA? Tem sim. Então, mais uma vez lembrando, as diretrizes dizem que era para você fazer uma média de 5 a 10 batimentos, impraticável isso. E aí, o que você pode fazer? Tem esse artigo aqui bem interessante de 2019 do Journal of Electrocardiology, onde ele fez, ele testou, validou uma fórmula, né, para calcular o QT em pacientes com FA de forma mais simples. O que é que ele indicou? Você pega aqui o D2 longo, primeira coisa, beleza, dá o zoom ali no D2 longo, aí você vai ter que definir o quê? Você vai ter que definir onde tem a maior distância entre um QRS e outro, lá no D2 longo, né? Nesse exemplo aqui, para quem está vendo no YouTube, a gente pegou aqui, ó, a maior distância entre o complexo QRS e outro, é esse daqui. Beleza. Então, você vai calcular o RR aí, nesse, nesses dois batimentos. E você vai calcular depois o intervalo QT no batimento seguinte, né? seguinte a esse segundo batimento aqui. Pronto. Com isso, você vai ter o seu RR e você vai ter o seu QT. Você vai jogar isso na fórmula de Friedrich, que foi o que ele usou aqui nesse artigo, e acabou. O resultado que vai surgir é um resultado que se aproxima muito de você somar, fazer o padrão ouro, que seria você somar vários, intervalos QT de vários, complexos QRS diferentes, e depois tirar a média. Vai se aproximar muito e o trabalho é dez vezes menor no final das contas, né? Então, essa daqui é uma fórmula de você calcular o intervalo QT no seu paciente que tem fibrilação atrial. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do CardioPapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte pra ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.